Junto pra frente, perder é com a gente! Levará para o próximo ferido! O ano de 2023 foi um ano desafiador, mas para nós, de muitas conquistas. Já começamos o ano inaugurando a nossa fábrica de velas, a maior, melhor e mais bem preparada do Brasil. Começamos também com a nossa fábrica de confeitaria, que vai trazer um diferencial competitivo muito importante para a Junto. Depois de três anos de pandemia, retomamos com os nossos grandes eventos. Realizamos a nossa convenção de vendas, onde trouxemos mais de 600 profissionais de todo o Brasil, para nós juntos treinar, discutir e definir a nossa estratégia para vencer nesse grande ano. Participamos ainda de grandes eventos. Fomos patrocinadores da APA Show, a maior feira supermercadista da América Latina. Participamos também da CELEBRA Show, como âncora daquele grande evento. Tudo isso para levar o nosso produto que você nos ajudou a construir para o nosso cliente e o nosso consumidor final. E para finalizar, aumentamos em 200 colaboradores este ano aqui na Junto. Além de tudo isso, 2023 foi um ano que ficou muito dentro do nosso propósito, que é melhorar a vida das pessoas. Em março deste ano, inauguramos o Instituto Junto Sonezão. Com a finalidade de levar alimento, de levar comida na mesa dos necessitados, fizemos muitas, muitas ações, literalmente, de norte a sul do Brasil. Levamos também alimento lá na África, em São Tomé e Príncipe. Fizemos por duas vezes essa ação. E agora, agora em dezembro, estamos realizando em Moçambique, na África também, duas ações levando alimento a pessoas que são carentes. A Junto tem procurado fazer aquilo que é o mais importante. E graças ao seu trabalho, graças ao seu apoio, nós estamos conseguindo melhorar a vida das pessoas. Que Deus continue nos abençoando. E o nosso... Muito obrigado! Eu quero fazer um agradecimento muito especial para você, nosso colaborador, que nos ajudou em cada uma destas conquistas. Afinal de contas, você ajudou a garantir o próximo pedido e ainda fez tudo com muito amor e fez com o coração. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL